O fogo já veio aqui nós, estamos registrando aqui O fogo é em cima, o fogo é em cima, tá caindo aqui, ó, arroz, ó É, é um fogo é em cima Tem que ligar o computador dentro, né, né Pois é, tudo mais está em cima, mas não vai pegar a boca Não vai agarrar mais, não vai agarrar Ainda tem, ainda tem fogo Pega, vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro Espera aí, espera aí, vai pra dentro Vai, 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 vai Vai agir, ó, vem com fogo É uma inspiração, ó A direção da paredz aí também Não, esse negócio é posto, só não é daqui É não Vai, pô, vai Você já veio esperando essa fumaça aí, rapaz, é doido? Essa energia está com fogo pra cima Que ensina o quê, pô Apontarça aqui do seu lado aqui, pô É, vai te ajudar no fogo Aí, velho A gente vai ligar o fogo, eu já vi A gente vai ligar o fogo, o pessoal, eu já sei A gente vai ligar o fogo aí, meu amigo A gente vai ligar o fogo aí, pronto Não tem nada do cara não chegando Olha o fogo lá Abaça o fogo, bota lá abaça o fogo e abaça Vai lá palucão Ele já apagou mais Vai de fogo Vai cair Vai cair seu dinheiro aí Já tava fechado Já tá fechado a mão Já tava fechado a mão Já tava fechado Mas é brinda aí É brinda aí É brinda aí Tem uma boa Tem uma boa Tem uma boa Tem uma boa Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair É structured É É É É Ó É Ó É Ó Ó Tá Ó Ó Ó Música